E agora, vamos lá então, a primeira pergunta que eu sempre faço para os convidados é o basicão, da onde você era do Brasil, o que você fazia e por que você decidiu vir para os Estados Unidos e quando você veio para cá, né? Bom, eu sou carioca, né, nascida ali no Rio mesmo, no centro. Carioca da Gema mesmo. Da Gema, mas nos últimos anos eu morava em Nikit, Niteróia. Uau! Bom, você sabe que eu tenho uma piada que eu sempre conto e os cariocas detestam. Você já sabe ou não? Devo saber. Eu falei para você já alguma vez? Devo saber de outra pessoa, mas devo saber quando é piadinha assim... Que na verdade não é uma piada. Atenção aos meus amigos cariocas que estão assistindo agora. Se você provar, você vai até o consulado americano no Rio de Janeiro, mas você tem que provar que você nasceu, cresceu e viveu no Rio de Janeiro a maior parte da sua vida, que você é um carioca da Gema mesmo. Se você conseguir comprovar isso, eles liberam toda a documentação para você dos Estados Unidos, você vem para cá já como cidadão. Oi? Sabia não? Não. Verdade. Não sabe por quê? Olha, lá vem a piada. Porque não vem para trabalhar. Não vem para trabalhar. O carioca, o americano fala, pode vir porque não vem para trabalhar. É, para trabalhar. Pesado. Eu estou enchendo o saco, mas sabe por quê? Eu estou aqui há bastante tempo, eu estou aqui há 23 anos. E na época eu fui para Canérica, onde tinha muito mineiro, que é usado a pião mesmo. Então, os cariocas não trabalhavam que nem os mineiros. Aí os mineiros tiravam onda dos cariocas. Mas acredita ou não, todos os cariocas que eu conheço são putos uns trabalhadores. Metem a mão mesmo na massa. Nesse modelo. Então vamos lá. Tu é do Rio. E o que você fazia lá no Rio de Janeiro? Bom, eu era funcionária pública federal. Lá da aeronáutica. Era o quê? Civil. A gente é de administrativo. E você fazia o quê, exatamente? Na parte de computação, né? Aí eu trabalho em vários setores nesse 14 anos de aeronáutica. Na parte que os militares iam para a reserva, ou iam fazer viagem para o exterior. Nesse setor, lá da aeronáutica. Aí tudo muito bem, muito ser casada, solteira. Conta para nós, na época. Na época, era casada. Opa, ela falou que era, hein, galera. E já estava melhorando. Era casada. Quando eu vim para cá, já estava divorciada. Já estava divorciada. Tenho um filho, entendeu? Enfim, resumindo. Fiquei 14 anos na aeronáutica. Em 2010, eu vim para os Estados Unidos. Mas fui para Atlanta, não Orlando. E por que Estados Unidos? O que aconteceu que você falou, ah, vou para a América? Bom, na época, eu era noiva de um americano. Ele foi para o Brasil, conheceu lá o meu trabalho e tal. Ele foi até em um evento da aeronáutica que eu acabei conhecendo. E ficamos... Bom, ficamos novos aqui, em Atlanta, lá em Atlanta. Ele falou, vem, meu amor, vem para conhecer a América, aquela coisa toda. Ele foi no Brasil conhecer, né, daquela segurança e tal. Aí depois eu vim conhecer a mãe dele, as filhas dele e tal. Mas, resumindo, depois que eu me mudei, vim com o meu filho e tal, acabou não dando certo. Mas você veio para morar com ele? Para morar com ele. Para casar. Vim para morar com ele. Morei com ele, só não casei. Não casou. Bom, nessa longa história, você ficou quanto tempo em Atlanta? Quatro anos. Aí tu falou, vou para a Flórida. Como que foi? Me conta. Aqui é tipo Ana Maria Braga, filha. Bom, aí, nesse intervalo lá e tal, eu também sou formada em Educação Física. Também fazia alguns personagens, assim, particular, aula e tal. Ah, conheci uma outra pessoa. Ah. Pessoa não desiste, né, gente? Mas eu ia falar, tu tá solteira ainda? Tu é bonitona. Tu é uma mulher bonita, trabalhadora. É chata? Não. Olha, olha, olha aqui. Não. Cara, eu sou super de boa, supermaneira. Eu acho que é sorte, cara. Sabe, meu sonho. Aí, galera, documentada aí, daí, ó. Você for aparecer um brazuca rico, bonitão. Não, mas... Eu também tô exigindo, né, rico e bonito. Nossa, não, mas eu gostei. Gostou, né? Gostou, né? Gostou, né? Gostou, né? Gostei, gostei. Mas aí, eu fiquei em Atlanta, aí, acabei conhecendo uma outra pessoa. Aí, a pessoa não desiste de ser feliz, né? A pessoa quer ter uma família, tudo bem. Aí, conheci, vim, me mudei pra Orlando. Quer dizer, olha só, Brasil, Atlanta. Atlanta, Orlando. E é bem diferente, Atlanta de Orlando, muito diferente. Bem diferente. Aqui, o Orlando é mais parecido com o Rio, né? Sol, escalou, praia. Só não tem a praia tão perto, né? Ah, mas tá bom. E Atlanta piorou, né? Atlanta, ainda mais Atlanta, é bem diferente. Tu conheceu outra pessoa, por isso que você veio pra Flórida.